Agora vamos ver, a Patrícia vai montar a filha a primeira vez na bicicleta. Vamos ver. Eita, poxa. Amanhã desce. Será que vai andar melhor que nós dois? Será? Vai. Aí, já deu conta fazer curva. Tô chineladas corregando. Olha, então tira o chinelada de descalça. Tinha de descalça. Olha, deu conta, Patrícia. Olha aí, ó. Meio que falou que quem não sabe andar é melhor. Só leva demais. Não é bom assim, Patrícia? Olha, Patrícia deu conta de boa. Tem que ser andando, Alexandre. Vamos ver, rapazes vai tentar de novo. Vamos lá, vézinha. Vamos lá, vovózinha. Ó, deu conta, hein. Vai treinar, vai ficar bom, Patrícia. Reto, reto o ombro, pescoço. Olha pra frente. Olha pra roda. Olha, ele é pra bota. Olha pra frente. Tá sendo a criancinha. Mira. Tô olhando. E a Vitória tá indo atrás, ó. Tá lindo ou não conhece peda lá? Mas tá bom. Ela tá andando melhor que eu, ué. Olha, o Alexandre não deu conta de fazer curva. O Alexandre foi retão. Passou direto. E aí, Alexandre, o que você achou a experiência de andar naquela bike? Posta. Não deu conta de fazer nem a curva. Busca a sua lá. Tá aberto lá. Nossa, mas deu conta. Corre, Vitória. Corre, Vitória. Corre. Vitória entrou na frente. Vou ganhar, vou ganhar. Vou ganhar. Ganhei. Vai pisar a Vitória. Não é difícil, não. Mas é, tem treino novo. Ficou bom, ué. Arruma o pé aqui. Tem que aprender o pé. Busca o chinelo lá, vai ano, então. Vai ficar chegando. Quer que eu busque lá? Vamos lá, busque. Ó, a Patrícia aqui no réplano, no plano, né? Nada de boa. Vamos ver depois na ondulação, na rua, subir, descida. A Vitória tá atrapalhando, entrando na frente dela. Sai da frente, Vitória. Você tá atrapalhando sua mãe. Sua mãe não sabe nem pilotar uma bicicleta ainda. Sabe nem andar. Agora é bom sair aqui com essa gordurinha do lado aí, ó. Põe o celular. Vai, pega o celular. Ah, o celular caiu porque caiu aqui. Passou reto aqui, ó. Tá vendo que ela passou reto. Então bota ele assim, quer ver cair, ó. Pronto, não cai mais, não. Pode deixar aqui, não cai não. Pode deixar, senão cai. Cai, não cai. Cai mais não, vai, anda. Ó, você treinou, Patrícia. Isso é até bom pro seu psicológico, isso aí, ó. Isso é uma terapia. O Will tá escorregando toda hora. É, olha aqui. Sabia que isso é bom até, assim, uma atividade física, uma terapia pra mente, sabia? Não, tem que treinar aqui primeiro. Depois que você tiver 100% treinado, que você vai pra rua. Na rua é fria. Não, fala assim, ó. Não, treina aqui primeiro. Depois que você tiver... Não é difícil nada. É fácil. Depois que você tiver dominando 100%, aí você vai pra rua. É difícil, não é fácil. É fácil, é? É, não desequilibrei não, é isso, viu? É porque você não sabe andar de baixa, mas quem sabe, já, quem sabe, é mais difícil. Tá doido, é difícil, menino. Que bicicletinha me deu trabalho, viu? A curva, só que você tem que fazer a curva antes, tem que fazer antes a curva, né? E eu senti dificuldade pra andar com ela, não consegui, não. Vai lá, filme eu andando, vai. Eu não, filme eu andando, vai. Eu andei de boa, andei de boa. O pé escapando, mas tá indo. Ó, Vitória, Vitória. Já perdi, já perdi. Não, é o guidão antes, Ney. Tá muito leve, Ney. Tá muito leve. Não, eu tô girando, girando, não sai do lugar. É. Aí, anda de boa. Pergunta, você vai, eu andei de boa, nem desequilibrei nenhuma vez. Tá mais pesado? Não tem mais pesado. Porque a gente tá girando, não sai do lugar. Aí, pronto, quer tirar de novo, Alexandre? Aí, de novo. Não, sem filmar. Não vou filmar, não, dei. Eu tô filmando a Vitória. Você tem que virar o guidão antes, Alexandre. Vou filmar a Vitória, filmando a Vitória. Se você quer virar, você tem que virar. Vai, Vitória. Você tem que virar no guidão antes. É muito baixo o banco. Mas também, vai. Tá ali, ó. Aí, a marcha, deixa a marcha que tá, Alexandre. Não muda a marcha, não. Faz a curva, Alexandre. Faz a curva. Faz a freia, freia, freia. Tá vendo? Só vai pro outro lado. Colocina a filmar. Para, Ney. Vai filmar, Ney. Vira. Vira. Vira antes. Vai, freia. Vira, meu filho. Não pode. Não pode. Sai, Vitória. Sai, Vitória. Aqui ele tá sem saber dirigir. Vira, vira. Falta ele, vai virar antes. Vira. Tem que virar antes. Tem que ir para mais rápido. Vira antes. Vira antes. Faz a curva. Vira, Vitória. Epa! Tem que ir para mais rápido. Não, é só virar, virar antes. Vai virando, vai virando. Vai virando. Você quer virar antes, vai virando. Vou dar o mesmo tempo. É, virar. Agora tá treinando. Tá dando conta de fazer curva. É só virar antes. Você tá errando. Mas é difícil, viu? Vira, vira. É isso. Pronto, prendemos. Tem que ir para o monto. Já voltou pro outro lado. É. Não pode jogar a bola. Não pode jogar. Não pode jogar. Não pode jogar. Não pode jogar. Só com isso já doeu o braço. Nem andou direito. Estou fraca. Estou fraca. Vai fazer nossa rocinha assim, ó. Acerta. Colocar um sangue desse aí. Só um outro lado. Não consigo ir para o outro. Agora vai na sua, Alexandre. Vai na sua. É difícil, né, Alexandre? O corpo fica travado demais. Ó, monta na sua aí. Manda aí. Manda na sua para me ver. Nossa, vai tomar. Tem muito aí. Dá uma, dá na sua e vai. Vai ser boa, Alexandre. Deixa eu ver se o pé, o coitinho ficou tão. O coitão. O coitão, sai sim. Eu quero ir para um lado e o coitão vai para o outro. É, desse jeito. O meu tentou contra não. Só tem contra um lado também. Agora com duas rodas só, Alexandre é bom, né, Alexandre? Três rodas ele é ruim. Agora com duas, melhor. Não, não, não. É que você acostumou assim, nessa aí. Cuidado. O que é o barulho? O que está fazendo barulho? Qual barulho? Está parecendo um osco. Hã? Está parecendo um osco. Esse aí é o barulho do pneu. Por quê? Pneu diferente. Ah, esse aí é o barulho do pneuzão. Da roda. Está parecendo uma moto. Cuidado com a vitória, Alexandre. Alexandre, vai mais devagar. Você vai bater no povo aí, você mesmo? Então anda. Na rua você não dá conta ainda não, Patrícia. Depois de uma semana mais... Hã? Não, depois de uma semana você vai. Agora é por conta só aqui. Pega a manha 100%. Alexandre, já foi embora. Achei que ia embora. É que você pegou a manha na outra. E aí, vovózinha. A bicicleta da vovó A bicicleta da vovó Olha a bicicleta da vovó O triciclo da vovó O triciclo da vovó Olha o triciclo da vovó E aí, gostou dessa bike aí? Você não gosta de nada Está balançando o banco também? Aqui, toma aperta Chave Aperta Tem que treinar Fazer a curva dos dois lados Ela pegou a mãe naquela bicicleta Ela não dá conta Nem conhece a brava Vai andar só no triciclo E aí, Vitória? Vamos tomar uma garupa? Quer tentar? Vamos tentar Vamos Filma aqui, gente Bota na minha Vitória Agora vamos fazer o teste com a Vitória Vem cá, 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 Vitória Ai, tá dando certo, véi Deu certo, hein Ô, coloquei 36 libras Nesses pneus aí Não, 36 Porque os outros estavam ficando meio Vazios, é, murchos Aí 36 ficou bom Ó, véi, deu certinho, cara Com a vitória Deu, ué É manha É cesto Oi Como é que é? Não tem como mexer, não Pode pegar as minhas Vou pegar também É só você botar um pouquinho o pé pra frente Não tem problema não, só me dá Pegava assim mesmo Vai, anda mais, véi Agora, treina tirar ela, coloca ela Que você vai ter que Eu não gostei Anda mais com ela então, beleza Ah, eu consegui Quer andar, você agora? Não, eu não Olha aí Agora coloca ela Vamos ver se você dá quanto colocar É, coloca aí É, coloca aí Mas coloca aí, deixa eu ver Vai Sobe aqui Sobe aqui Vai Sobezinho Senta Isso, vai Com o outro Passei na moto, cara Parece uma bicha Agora anda um pouquinho Já cansou? Tá fraca mesmo Tá velha mesmo Ela machucou aqui a bicicleta dela É, tira ela então pra andar na bicicleta dela Agora nunca vem pra praça Eu acho Eu achei difícil Eu achei muito difícil Até no freio eu achei que ele ia dando a conta Ah, não Eu vi que eu virava esse pneu aqui Ele levantava Porque ele jogava sua porta Alexandre, Alexandre, Alexandre 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 também teve dificuldade E muito, né, Alexandre? Sem mal, Alexandre foi engraçado É porque quem é acostumado a andar com duas rodas Com três rodas não dá conta fácil não Mas eu fiz nada Vai cair, quebra a cara, Padreza Não dá conta não Acho que eu dou conta não É alta Não, eu falo também Você não dá conta e dá duas rodas não Você não tem equilíbrio pra isso não Vai cair, Padreza Tem que acostumar, viu Tem que andar todo dia Porque uma vez que você indo lá na Escola da Vitória Lá que vai ser brabo pra ir e voltar, viu Não, pior é carregar essa bicha É brabo também Mas tudo é costume, Padreza Acostumou, acabou É difícil também isso aí Mas é costume Deu certo, graças a Deus Deu certo, não foi dinheiro jogado fora, né Eu tava já grilado Ah meu Deus, se a gente não der certo aí enrolou, hein Aí eu não tô com onde andar Também não dá conta Também não dá conta Então Mas deu certo, graças a Deus Agora é só treinar Treina, treina todo dia Eu acho que Eu acho que com 15 dias Com 15 dias você tá Você tá boa pra andar já Você pode andar na rua Já É bom que já criou um pouco de resistência também Tá meio sedentarista Tá com sedentarismo Não, não, tá bom É porque ele tá reto Aí ó Já tá na segunda aqui É, pode deixar quieto É porque é reto Só uma subida pra você ver o tanque é pesado Então Quanto mais a numeração vai aqui Mais pra dar a sua Não, não esquenta a cabeça com marcha agora não Treina primeiro Treina o equilíbrio Depois você vê marcha Filmei um acidente agora, véi Acidente Acidente de bike Tem freio só bicicleta não? Vitória Cadê o freio da sua bicicleta? Aqui E por que você não freio? Mas o que eu quero fazer é dois mil e eu virar Não, tem que virar certo Carregar a minha mão tá dando a diferença no peso não É reto, Patrícia Mas não há subida que você vai sentir Não há subida não vou Quando você tiver subindo Aí você vai ver o tanque que é bom pra tosse Gente, como que tá assim no quebrou não? Aí você freia, Patrícia Não, você freia e passa devagar Como é que? Aí você vai passar como se fosse carro Você dá uma freada e passa devagarzinho Aí sobe e desce Aí depois a subida A velocidade já morre Senão ela vai vir e a chama quebra-bola vai vir Não, depois você treina Vai lá treinar no quebra-bola lá? Vai você, vai lá e volta Você se dá conta, vai lá Vai lá, senhor Olha lá, filmou a Vitória Mas a Patrícia, tá lá na frente, tá dando de esquerda Vou lá cansar isso Tô andando na minha bike A Patrícia levando a Vitória ali Pra treinar, pra levar pra escola Caçou? Acabou Hã? Ai? Como é que é? Um pedaço acabou Ah Alexandre lá na frente E eu aqui, ó Aí eu Olha eu aí Olha eu aí Cidade de Patrocínio É ruim quando ela para Ela fica difícil de você conseguir Vai pra rua, Marjana Vai pra ciclovia Cidade de Patrocínio PECOI 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá A boca agora é bonita? A boca agora é bonita? A boca agora éaccionada… Vira com vinha para cá. Pela que come vinha. A cra IX hã. Vou-pada cá. Vou fazer caminhadinho ele. O barco do coração. O que é isso? 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 Tô, tô não, Vaiinar É que tu não tá dando conta mesmo É difícil Deixa o manhã dar um pouquinho pra ver Deu não Não, tá bom Ai, desgando a barriga Tá do meio Caralho Ué, tá doa minha barriga Mãe Ó mãe, doa minha barriga Caralho O retador é minha barriga Vai lá, manda lá Vai lá, vai aí, mãe, vai lá É, não vai botar não Agora, gente Vou botar a minha raça Agora eu pronto Agora eu mostro raça, velho, ó Essa aí é fácil andar De duas rodas é fácil Não sei não, não sei não Aqui, velho Batei agora o oito aqui Vou fazer o oito Vai lá Trava aí Tô filmando Ando lá, mãe Vai lá, mãe Ando lá Ando lá, tenta lá Tenta aí, vai ver A velha A velha vai montar na outra A velha vai montar na outra Que coisa tu freia, mãe Olha, pai Aí, a velha A velha Tá velha Olha pra você ver Vamos ver uma da Sayona Vai, monta aí Senta Não, não, pai Não, não Muta de novo, pai A gente vem assim pra se chamar Mas agora tem que virar aí pra ali, viu Nossa, cabra Isso é o que é que é A bota é da minha O que é que puxou pra lá O que é que puxou pra lá O que é que puxou 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 Parece que um tordoço pro lado de cá O que é diferente, hein Sei por quê Sei, então Olha, tu vai ir pra cá, ó Ixi, quase caiu, velho Deixa eu ver Ela já treinou ontem Ela já tá contendo já Ontem Ontem Ô, monta aí Olha, Alexandre Aí, tá vendo Não, 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 não E pra torta pro lado de cá, não E pra lá, Alexandre Pra já, pra já Nunca ter visto essa bicicleta Não, não, não A Alexandre Ela já treinou já Bota na coroa do meio Não, tá na pequenininha Bota no meio Coroa, coroa Não, 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 não Não, não, não Tchau Obrigado.